Veritas Vila Madalena Apartamentos de 163 metros quadrados com 4 dormitórios, 2 suítes e 2 vagas de garagem. Com a melhor vista da região, o Veritas Vila Madalena está localizado entre ruas tranquilas e arborizadas, com fácil acesso às principais vias da cidade. Sua conexão com o melhor do bairro começa agora. Além de tudo isso, o lazer é completo. Sofisticado. Elegante. Genuíno. Visite nosso showroom. Conheça o melhor empreendimento da região. Confira as opções de planta. Você vai se surpreender. Você vai se surpreender. Você vai se surpreender. Obrigado.